E você, ouvinte e telespectador, você se preocupa com a sua imagem? Com as cores que você veste, as roupas, com o seu guarda-roupa? Nós vamos falar sobre isso agora. Convidamos aqui a Elisa Teixeira, ela é consultora de imagem e estilo. Elisa, vem cá. Boa noite. Boa noite, Diga. Satisfação em recebê-la aqui. Satisfação é minha. Elisa, fala pra nós o que é uma consultoria de imagem e estilo. Bom, uma consultoria de imagem e estilo é um processo de descobrimento interno. É uma forma de realçar uma beleza interna pra fora. Então, é um processo de autoconhecimento, aonde que a gente trata um conjunto de ferramentas e aí, com esse uso delas, a gente define as estratégias. Então, é definida uma estratégia, junto com o cliente, de como ele deseja comunicar a mensagem. Como é a mensagem que ele precisa que as pessoas que estão à nossa volta, vejam sobre a gente? Por exemplo, suponhamos que amanhã eu vou assumir, eu vou ser o executivo de uma empresa. E eu preciso de ter um perfil diferenciado, né? Correspondente ao cargo. E a consultoria faz todo esse trabalho. Faz todo esse trabalho. A gente auxilia, primeiro passo, na definição da imagem. É definido o que você quer alcançar com esse novo cargo. Então, o que vai ser necessário? É muito chamado de dress code. Como que é o traje que a empresa exige? Como que é a postura que você precisa nesse novo cargo? Porque, Edgar, não adianta. A gente não passa despercebido. E, principalmente, em cargos de alta gestão, é exigido esse perfil, essa postura. Então, está cada dia mais assim, se falando muito em imagem, em estilo, sobre essa importância, porque é o nosso capital visual. Gostei, capital visual. Elisa, quais são os benefícios que uma pessoa tem quando ela procura uma consultoria? A primeira coisa é encontrar o seu propósito de vida. Porque, na consultoria, como a gente vai resgatar a sua beleza da alma, é de dentro para fora. E, quando você faz esse propósito de vida, você tem empoderamento. Empoderamento, autoaceitação, autoconhecimento, autoestima. É tudo nós. É o que o nosso exterior revela o que está dentro de nós. Então, são inúmeros benefícios. É uma transformação, sabe? É verdade. A gente modifica. Não é que se a gente se transforma em outra pessoa. A gente começa a observar elementos que nos favorecem. E, assim, a usar. Seja ele numa postura mais refinada, num estilo, numa cor que favorece mais. Elisa, suponhamos que eu vou fazer uma consultoria com você. Eu vou lá pedir que você faça uma consultoria para mim, para avaliar a minha imagem. Quais são os passos? Nós temos três modalidades para essa consultoria de imagem. Nós temos a coach de imagem, que ela é definida em três etapas, de uma única vez. É presencial. E aí, a gente... O primeiro passo que a gente vai fazer é definir a sua imagem. O que você quer, Edgar? A primeira pergunta. Qual é o seu objetivo? Ah, Elisa, eu quero uma credibilidade. Eu quero passar mais leveza. Eu preciso ter uma autoafirmação. Eu preciso que as pessoas me veem com mais credibilidade. Ou, então, a minha imagem, Elisa, está muito autoritária. Eu preciso retrair. Eu preciso trazer uma leveza. Eu ia te perguntar isso aqui agora. O inverso também, né? Também. Também. Porque pode ser que a gente está acostumada em um meio corporativo, aonde que é ditado muitas regras e tal. E o novo profissional hoje do mercado, ele tem que ser resiliente, adaptar as mudanças. Então, a consultoria projeta isso. Então, a primeira coisa é a estratégia de imagem. Depois, a gente analisa o tipo físico da pessoa. Aí, é tanto para homem quanto para mulher. É visto se a pessoa tem o ombro mais largo, se tem o quadril mais largo. Porque isso depois a gente vai fazer uma estratégia. De onde a gente vai realçar e onde a gente vai minimizar. Tudo é ilusão, Edgar. De ótica. Tudo é. Porque tudo é um composto. Certo. É um conjunto. E aí, o terceiro passo é o famoso teste de coloração. Que é chamado método sazonal expandido. Aonde que a gente tem 12 cartelas de cores. Que é... Começa pelas estações. Outono, inverno, primavera, verão. As estações que são quente e fria. Então, quando a gente faz esse teste da coloração. Que é colocar os tecidos próximo ao rosto. A gente vai visualizar o que te favorece ou não. Tudo a gente pode usar. Só que precisa ter um equilíbrio. Se é o que vai mais... A cor que vai me favorecer mais próximo ao meu rosto. E eu ainda gosto muito de outra. Eu posso usar ela em acessórios. Eu posso usar ela na parte de baixo. Nos calçados. Sabe? Então, essa é a terceira parte. Esse é o coach de imagem. Assim que a gente fecha o diagnóstico. A gente olha sobre o contraste. A gente repassa um dossiê personalizado para a pessoa. Para falar. Dar dicas de estilo. Do que ela vai favorecer. Do que ela precisa. E o diferencial que eu estou trazendo para essa consultoria. É dar um retorno. Um retorno. Depois de quatro meses. Porque tá. Eu fui. Você aprendeu tudo sobre cores. Eu te entrego essa cartela. Eu te explico para você fazer as escolhas mais assertivas. Mas e aí? Tudo na vida não é um novo hábito? Será que realmente você vai colocar em prática? As pessoas vão colocar? Então, depois de quatro meses. A gente combina um novo encontro. Aí a gente vai conversar. Para saber. E nesse momento. Entra a segunda modalidade. Ou ela pode ser até antes. Que é o coach de estilo. Esse a gente já vai partir para looks. Olha. O seu estilo está sendo avaliado. Que você é um estilo mais clássico. Não. Então, você é um estilo mais criativo. Mais dramático. Você gosta de cortes mais retos. Ou então, você gosta da ousadia. Cada um tem o seu estilo. E a gente pode combinar entre dois a três estilos. Depende da ocasião. Hoje você está com um estilo mais formal. Se você for para um happy out. Você vai usar outro estilo. Não é? Sim. Então, isso a gente faz a combinação. Durante a consultoria. E aí, nesse momento desse coach de estilo. Nós vamos até o seu guarda-roupa. Ah, então você vai visitar a casa da pessoa. Isso. E analisar as roupas que ela tem. É. Porque antes da gente sugerir fazer qualquer compra. Primeiro a gente precisa ver o que está no nosso guarda-roupa. Então, é importante a gente olhar. Às vezes, se eu vou guardando tudo. E não desapego. Então, está sempre aquelas pilhas. Muito cabide. Então, eu não encontro uma camisa que eu quero. Uma calça que eu quero. Então, por isso que a gente hoje tem usado muito guarda-roupa em cápsula. Que eles falam. São guarda-roupa mais versátil. Onde que você precisa e você já encontra. São peças básicas que elas começam a combinar entre si. Uma mesma roupa, Edgar, igual uma calça. Ela precisa de combinar. No mínimo, com três, quatro blusas. E aquela frase que fala que a gente não pode repetir moda. Não pode repetir look, está ultrapassada. É mesmo? É. Porque se você não pode repetir aquela roupa, você nem pode comprar ela. É. Porque ainda mais hoje, que a gente está em um ambiente tão de consumo consciente, né? Por que que hoje as grandes empresas estão falando tanto de campanhas, de preocupadas com o meio ambiente. Por isso, várias... Agora, durante a pandemia mesmo, começaram os brechós online. Verdade. Que é o consumo consciente. Porque, assim, se eu não utilizo, eu desapego e outra pessoa pode utilizar. E quando uma roupa é de qualidade, ela tem um caimento, assim, ela tem uma durabilidade também maior, né? Verdade, Elisa. Essa consultoria, ela vale tanto para a vida pessoal da pessoa, quanto para a empresarial, não é isso? Sim, sim. A gente faz essa inicial, que é individual com a pessoa, que é para projetar a imagem dela pessoal. Mas você também pode chegar e falar, Elisa, eu preciso de uma consultoria para o meu ambiente corporativo. Eu quero todo repaginado, inclusive, para o meu profissional. Você que é um jornalista, uma pessoa que é autônoma, design de unha, um salão, um dentista. Tudo é uma comunicação. Eles precisam se posicionar no mercado. Hoje, os clientes estão cada dia mais exigentes, não estão? Sem dúvida. E você, bem vestido, você vende a sua imagem e a primeira impressão que fica ali, né, Elisa? É, é. Pode ser que a gente não tenha aquela segunda oportunidade. Verdade. Boa. Então, é por isso que é importante, assim. E a gente não está falando de, Elisa, eu preciso trocar o meu guarda-roupa todo, eu preciso só coisa de marca, só coisa cara. Não, não é isso. É você sustentar aquela roupa. É você estar bem consigo mesmo. Porque é isso que as pessoas notam, não notam? É verdade. Elisa, cada pessoa tem uma cor que combina mais com ela? Tem. Tem? Tem. É isso que o análise de cores revela. Quando a gente começa a ver se a pessoa é quente ou fria, chama tip. A gente analisa temperatura, intensidade e profundidade. Então, a primeira coisa é ver se a pessoa tem a temperatura quente ou fria. Não estamos falando de cores da pessoa, de pele. É pigmento, então é o subtom da sua pele. Então, a pessoa é quente, fria ou neutra. Depois, a gente analisa. Se ela é neutra, então a gente olha a intensidade dela. Se ela é mais brilhante, o que coloca nela brilho? Principalmente as mulheres agora, que estão muito no Réveillon, agora usaram muito brilho, paipê, as famosas. Então, assim, será que o combina para todo mundo? Ou, às vezes, é uma textura mais suave, que vai fazer uma melhor comunicação. E aí, vem a profundidade, que são aonde que a gente compara. Aqui, tudo perto do rosto, o que mais favorece. Se são cores mais claras ou se são cores mais escuras. No meu caso, a minha paleta de cores é chamada Primavera Clara. Então, foi um teste que a consultora fez em mim, e aí ela foi avaliando que eu sou da estação quente, porque a primavera é quente, e aí eu tenho as nuances mais para o claro. Mas eu adoro usar preto, né? E eu continuo usando. Por falar em cores, a cor para 2022, qual que é? Então, a Pantone, que é o Instituto de Cores, fez um... Nós temos para quem está assistindo, nós temos até essa cor aí, Jonathan, coloca para nós aí. É essa cor mesmo, é a Very Perry. Ela é um lilás, um lilás azulado, que tem lá a nuance do azul com o vermelho, que forma esse lilás, esse roxo, esse pão, ó. Vim combinando, ó. Tá certo. Mas é porque essa foi uma cor que eles intitularam para o ano de 2022, que remete à criatividade, à inovação, para colorir o ambiente. Não só essa cor, mas tem outras tendências, como o laranja roxo, o rosa carmim, o verde brilhante. Porque depois que nós passamos essa pandemia, esse período tão cinza... É verdade. Agora é a hora de colorir. Colorir. Né? Muito bem. E essa cor, a Pantone, ela vem também para arquitetos, para os designs, porque aí consegue colocar essa cor nos ambientes e faz essa conexão entre as cores. Elisa, é mito ou verdade em relação ao preto e o branco? O preto emagrece e o branco deixa a gente mais gordinho? Tem isso? Ó, realmente acontece isso mesmo. Acontece. Por quê? O preto, ele é uma cor profunda. Ele é uma cor que ele não reage à luminosidade. Por ele não reagir à luminosidade, ele tende a retrair o nosso olho. Então, ele tende a ficar menor. Quando eu olho para o preto, eu tenho a ilusão que eu estou vendo menor. E quando eu olho para o branco, o meu olhar expande. Porque como ela reage à luz, ela é uma cor clara e que vibra. E aí, a luz vem e aí dá aquela sensação que engorda. Porém, é necessário a gente ver. Então, agora, se a minha ideia é só emagrecer, eu vou usar só preto. Mas tem que ter o cuidado de saber como que é a peça que eu vou usar, o corte, a qualidade, o caimento. Sabe? Mas faz essa diferença mesmo. E a gente não precisa ficar entre só preto e branco. Porque preto e branco não é básico. Básico é cinza, é nude, é um marrom. O preto, ele é uma cor quente. E o branco também. Então, eles quebram as tonalidades. Então, assim, é importante a gente ver que são cores. E que elas vão combinar com outras também. Então, assim, não precisa só usar o preto. Tem o azul escuro, tem o cinza escuro, o marrom. E tudo caber na estratégia. Onde eu quero disfarçar, né? Entendi. Elisa, eu fui convidado para uma festa. Eu vou até meu guardar roupa. Está lotado de roupas lá. Muita camisa, muita calça, terno, gravata, etc. Mesmo assim, eu penso que eu tenho que comprar mais roupas. Ali eu não estou satisfeita ainda. Aí entra a sua parte da consultoria para você explicar para a pessoa que ela tem muitas roupas ali que podem ser utilizadas de certa forma. Isso. Não é isso? É. O primeiro passo é a gente saber qual que vai ser o dress code. Então, qual que é o traje utilizado, sugerido para este evento. É um evento mais formal? É um evento mais informal? Então, a gente vai avaliar. Sempre é bom a gente observar dentro do nosso guarda-roupa com calma. Nunca deixar para a última hora. Por quê? Você vai mentalizar você com aquela roupa no evento. Então, se você vai para um evento mais formal, então você vai pegar o seu terno, então você vai ver. Não, eu quero qual a cor de gravata. Não, eu quero essa que vai combinar. Eu quero a cinza. Eu vou fazer o contraste com o azul. Para me fazer isso, eu preciso de olhar com calma o meu guarda-roupa. Então, eu olhei. Eu verifiquei todas as peças. As mulheres, principalmente. Os acessórios. Então, eu coloquei isso tudo. Eu posso colocar até em cima da cama, para me visualizar mesmo. Aí, eu vi que realmente eu esgotei as minhas chances. Eu não tenho uma roupa. Aí, eu vou na loja. Pode ser que seja só um acessório, só uma gravata, ou então um sapato que está faltando. Normalmente, Edgar, nós temos as roupas no nosso guarda-roupa. O truque da consultoria é combinar looks. Porque você usa o mesmo terno, só que você vai trocar as camisas e as gravatas. Eu vou usar a mesma calça, só que eu vou trocar a camisa. Eu vou colocar uma blusa. Depois, eu posso colocar com um bode de outra cor. E aí, eu vou ter diversos looks. Elisa, me diga uma coisa. Eu posso não estar satisfeito com o meu corpo, meu físico. Estou um pouquinho acima do peso, um pouquinho gordo, ou até mesmo muito magro. Como adaptar essa questão do corpo em relação à imagem e aos looks? Olha, é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Porque é autoestima. Nós somos o nosso maior patrimônio. Então, é necessário a gente cuidar tanto de questão de saúde mesmo e de estética. Mas, se eu estou um pouco acima do peso ou abaixo do peso, eu vou usar de uma estratégia para minimizar. Se eu estou acima do peso e eu quero esconder mais o quadril, eu vou usar aqui uma peça mais escura. E eu vou favorecer mais uma peça mais clara ou mais estampada ou que seja outra cor. Ou eu vou chamar atenção para o meu sapato, ou eu vou chamar atenção para o meu acessório, ou para o meu cabelo. Para que naquela região onde eu não quero que ninguém olhe, ela vai ser a mais disfarçada. A mesma coisa quando a pessoa está muito abaixo do peso. Então, o que a gente sugere? Usar, às vezes, uma blusa com mais babado, ou que babado está muito em alta, ou uma manga mais bufante. Ou então, para o homem, uma camisa mais de cor, porque ele quer favorecer mais aqui. E aqui ele precisa uma calça de tonalidade jeans mais claro. Isso tudo, entende que começa a fazer sentido aqui, quando você vai olhar e você fala, nossa, aquela pessoa não está. E muito acontece quando a gente olha para o espelho. Nós estamos satisfeitos com a imagem que a gente está passando? O primeiro passo. A gente tem que ficar bonito para nós. Porque nós, é o nosso principal cliente. É para nós que a gente se veste. A gente não se veste para as outras pessoas. Então, se eu chego no espelho e eu estou com o look, e eu passo aquela segurança, eu sustento ele em qualquer evento, em qualquer lugar que eu estiver. Mesmo se eu estiver sentada na sala, lá no sofá da minha casa. Elisa, me diga uma coisa. Eu quero contratar o seu serviço, eu quero fazer uma consultoria. Como que eu faço? Como que as pessoas te encontram? Então, hoje eu estou no Instagram. O meu Instagram é Elisa Teixeira Consultora, tudo emendado. E no meu WhatsApp. Pode passar o meu. Que meu WhatsApp, pode passar? É 3799904-8578. E também, em meados de janeiro e fevereiro, eu vou estar fazendo atendimento lá na Kelly Estética. É uma amiga muito querida, que abriu o espaço dela da clínica. E eu vou fazer atendimento aos sábados, porque eu vou conciliando com o trabalho lá na Credialto. Então, eu vou fazer os atendimentos aos sábados. Sempre precisa estar na luz natural, porque é feito durante o dia. Pode sim fazer à noite, mas a preferência é que faça durante o dia, para que não tenha nenhum efeito da luz contra o teste que a gente vai fazer. No caso de cores. Quando é a consultoria de estilo, aí sim, não tem problema que tenha a interferência de luz. Mas quando é para cores, é recomendável que tenha esse ambiente propício, sabe? Certo, Elisa, você me deu uma sugestão de que para a gente fazer o sorteio para um ouvinte de uma consultoria, é isso? É, eu acho que seria legal a gente... Nós vamos passar para o departamento de promoção aqui da rádio, preparar essa promoção aí, e presentear um ouvinte aí com a sua consultoria. Isso. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, trazer essas informações logo agora no início de um novo ano, né? Para as pessoas repensarem sobre isso, dar uma olhada no guarda-roupa. E se preciso, Elisa, vem aqui. Nós estamos à disposição. Elisa, muito obrigado.